e eu vou tentar fazer um e hoje nós vamos ser super-heróis Rodrigo sim galera família bem-vindos ao canal family plays hoje tem qual é o nome do jogo girl hero isso a gente vai ser super-herói nesse jogo e a gente tem que matar matar ou acabar esses bandidos fedorentos que tem o jogo então galera desafio do like agora é de 3 segundos 1,2,3 quem deu like deixa nos comentários ganha um coraçãozinho o que que tem da máscara que medo mas galera deixa o like clicar no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos galera eu vou ficar sem fone porque o fone fica caindo de mim espera que eu já arrumo pra você olá lá então galera vamos pro draw hero eu vou começar esse é um joguinho muito top onde a gente tem que fazer alguma coisa pra atacar o nosso inimigo olha deixa eu fazer uma coisa e morreu você não consegue fazer nada além de desenhar Rodrigo o jogo é só desenho oh oh eu acho que você vai ter que dar um restart porque tem que desenhar um pouco menor a bola senão ele não vai passar ali olha nossa que bandido frágil você acha que ele é frágil ou esse negócio que é muito pesado olha já pensou uma ferrada dessa na cabeça ixi Rodrigo não não ai foi galera não esquece do Family Plays 2.0 sim e do meu canal viu Rodrigo Games Gustavo TV Games Gustavo TV Family Plays e o que mais que tem Toysbr é em todos os canais em todos os canais salve a menininha e salve para todos os nossos membros sim fãs e inscritos do canal eu ative a TNT você viu só cara você ta ai só rola com os dedinho ai eu não to nem percebendo o que você ta fazendo olha lá a menininha ta pedindo ajuda ali ó help uh bandido é muito frágil violento esse jogo você achou ó não tem que usar a cabeça porque ó cê viu só cê tem que apertar um botão aqui cê percebeu né sim tá vai ter que repetir pai não vai fora da linha start comigo ui quase Rodrigo tem que ser já mais grande essa linha ai não não muito pequeno assim ó deixa deixa com o mestre ó deixa deixa com o mestre calma ai o mestre o mestre o mestre o mestre aprende com o mestre o mestre ó galera o mestre você tem que lembra o mestre o rock que violência Roedrug ó essa dai uau ó se abraçaram se abraçaram essa é uma vingorra Será que eles vão lá no espinho? Eles se deram mal, hein? Eles se deram muito mal. E agora? Já foi. O que acontece se eu tentar matar a menina? Um só, um só, você tacou dois. O que acontece se eu tentar matar a menina? Se você matar a menina, eu acho que você perde o level, perde o nível. Uma engenhoca. Uma engenhoca, né? A parte de uma engenhoca. Não, calma, aqui é bola, aqui é círculo. É um círculo, vai bater, vai bater pra frente deles, explodiu. Nem, nem, não, nem terminar o negócio. Tá, você tem que apertar o botão também, Rodrigo. Acho que tem que ser uma bola, eu acho. Ó, vamos ver. Uuu, perfeito, cara. Aqui eu vou fazer outra bola, pra empurrar a outra bola. É, começou umas engenhocas aí, né? Ó. Cara, mas eles também são muito burros, né, Rodrigo? Você não achou? Não. Por que isso tem que ficar ali em cima do negócio? Eles sabem que tem armadilha? Não sei. Tá, aí também tem... Não. 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 Sim. Sim. Nossa, que flechada. Ó, vamos ao nível 18 já, galera. Nível 18. Vamos lá, Rodrigo. O que tem que fazer aí agora, Rodrigo? Ó, tá pra ver aqui, o negócio, ele pula. Ah, ele pula, então tem que ser uma bola. Tem que ser uma bolinha. Mas, ixi, mas tem que ser uma bolinha muito pequena. E ela não rola. Não é bola, pai. Ah, óbvio. Usou a força do cabelinho. Eu sei. Olha, vamos cortar ele. Vamos tentar matar a mina. O que é o Tete? A gente... Tudo jeito, acionou o outro. Nada. Nada. Tudo. Tudo. Olha ele. Olha ele, olha. É, você viu o galo na cabeça dele? Ah. Fogo. Você conseguiu. Justiça, o cara não pega fogo. O cara não pega fogo. Ainda bem que esse negócio não exige tanto desenho, né? Igual os outros jogos de desenho que tem, né? Como assim? Tipo, igual aquele Draw It. Lembra do Draw It? Ah, lembra. Desenho mal pra caramba. Você viu quem? Aquele não via. É. Tá, beleza, Rodrigo. Agora temos aqui... Oh! Ah, um não foi. Deixa eu ver esse. Derrubou a casinha deles. Ah, espalho lá, senhor. Uma risca foi o suficiente. Uma bola, acho aí, Ju. É, aqui é a bola. Mas não tão grande. É isso. Eu acho que é o suficiente. Será? Que cara fr... Ah, não. Essa acaba quente, hein? Essa queimou, com certeza. Essa queimou. Ah! Nossa, acertou. O cara frágil. Acertou, miserável? Nossa, já estava muito fácil. Isso aí, eu não. O jogo muito fácil é o nível 27. Cara, já estamos no nível 27. Quantos níveis será que tem? Papai, deve ter 300. Cara, isso daí é uma roda que você tem que pôr. Matou eles? Matou. Deixa eu ver. Hum... Só para adiantar, eu tenho ele que pôr. É... Vamos ouvir. Nossa, para eles, um risco. Um risco. Um risco. Um risco. Que jogo fácil. Por isso que chama Ground Hero. É o risco herói. É o desenho herói. Acho que tem que ser uma... Bem fininho. É. Ó. Caiu umas bolas do nada ali, você viu? Eu quero tentar matar menino. Aí tem que ser uma bolinha. Ah, você matou a menina. Você matou a inocente. Ah, e falar... Ups. E o... Ah, tipo... Ah, ups. Você matou a pessoa errada. Exatamente. Ficou assim. Sou orilhoso, cabeçudo. Pareceu um amendoim. E por que ela estava com o coraçãozinho? Por que ela te salvou? É, porque ela teve o cor, acho que sou eu. Tá. Errou. Errou de novo. Acertou. Agora acertou, miserável. Ó, ainda foi espinhado, ainda parou lá nos outros bintos. É. Pã. Uh. Aí, sou distraído. Tem graça. Tem graça? Sim. Dá pra fazer coelho vendado? Vamos ver. Dá. Eu posso fazer coelho vendado? Vai. Vai sim. Vou tacar aqui pra você não roubar. Vai, faz então. Você conseguiu matar um, Rodrigo. O seu braço. Vamos ver se eu posso. É, é só continuar fazendo isso que você passava. Poxa, ah, esse aqui, ó. Ainda tem que ser assim, né? A bola tem que cair pra lá. Aí, amor. É só fazer um gancho, sabe? Nossa, já tá no livro 37. Muito fácil. Lívia 38. Você tá zoando, né? Ah. É, é só um risco. Tem que ser um risco. Aqui, ó. Fiz um V. O V passa. O V passou. O V passou. Muita sorte. Foi muita sorte. Nossa, quanto TNT. Será que um A passa? É. Não foi um A pra cá. Tem que ser uma bolinha aí, ó. Um redondinho, eu acho. Nossa, ficou. Nossa. Não, não acredito que não foi. Não vai, né, Rodrigo? Tem que ser menor, eu acho. Parece uma ferradura. Parece um Mima. É, ou uma ferradura. Nem sei o que que é. Ferradura é esse negócio que você tá fazendo. Você reparou que tá ficando cada vez maior o mapa, né? E aumentou a quantidade de bandidos. Você viu? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Cara, eles não veem que o crime não compensa. Eles não tão vendo que não tá dando certo. Eles continuam aumentando as pessoas. É, ó. Tem duas cansadas aí. Agora são três. Galera, o crime não compensa. Olha isso. Ah, é isso. Ah. É muito o velho da cuca, né? Bolinha, Rodrigo. Eu acho que dá certo. Olha, é o número nove. Número nove. Ah, você deu sorte. Não deu o cara lá no fundo. Quarenta e três agora. Qual que é a da minha frente? É acionante. Olha, se ele tiver o contrário. Ah, não tá o contrário. Uma bolinha. Eu acho que foi muito grande essa bolinha. Uma bolinha aqui. Ah! Um cheio. Vamos até o nível cinquenta, Rodrigo. Beleza? Até o nível cinquenta. Uma bola aqui. E outra aqui. Ah! Eu matei os três. Eu matei os três. É, e é perigoso, ó. Porque aí, ó. A hora que o ferro cai, acerta a menina, ó. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Deixa eu tentar mais uma vez. Yes! Ó, você mata a menina junto, ó. Deixa eu tentar. Calma, calma. Ele deixou. É porque a menina morreu depois. Tá. O nível quarenta e sete. Olha. Bola. Tá. Ih, como foi? Eu fiz mais uma bola gigante daí, ó. Aê, beleza. 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 Beleza.